Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a cobrança de ISS sobre jazigos, sobre o serviço de cemitério, de você ser enterrado. Pois é, tá ficando cada vez mais caro se morrer no Brasil. Pra você morrer, tem que pagar um monte de imposto. Vamos entender mais esse absurdo do STF? Essa notícia foi sugerida por Dig 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 Iê, Didi León da Profit Store Neológica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você sabe, impostos no Brasil é uma coisa assim, estratosférica, de complexa, e dentre as muitas complexidades está o ISS, Imposto Sobre Serviço. O que é o Imposto Sobre Serviço? É o imposto cobrado pelas prefeituras, é o imposto municipal. Sempre que você tem um escritório que faz algum serviço pra alguém, você tem a incidência do ISS sobre essa atividade, e as prefeituras podem cobrar valores que variam entre 2% e 5% de imposto em cima disso daí. Pois bem, um desses serviços que a prefeitura cobrava imposto é sobre a sessão de uso de espaço em cemitério para sepultamento. Era especificamente o item 25.05 da lista de impostos de serviços anexa, aqui a Lei Complementar 116. Essa Lei Complementar tem uma lista enorme de serviços aqui, um monte de coisa aqui, e uma dessas coisas era justamente 25.05, sessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. Isso aí foi incluído numa lei em 2016, então passou a incidir ISS sobre isso. O governo sempre querendo cobrar mais e mais imposto de mais e mais coisa. Enfim, e aí o grande questionamento é o seguinte, peraí, você está cedendo um espaço? Você não está prestando serviço nenhum? Isso não é um serviço? Isso é, você está dando espaço lá para enterrar a pessoa, então cadê o serviço? Se você entender, por exemplo, o crematório como um serviço, faz sentido, porque de fato, se você contrata o serviço de um crematório para você ser cremado depois de morto, beleza, você está adquirindo ali um serviço que eles vão fazer sobre o seu corpo depois da sua morte. Mas o sepultamento não. Aliás, o sepultamento em si também cabe ISS. Por quê? Porque é o trabalho da pessoa ir lá e enterrar você na vala e coisa e tal. Ela está fazendo alguma coisa. É uma obrigação de fazer ali. Agora, a mera seção do espaço não implica nada. A seção do espaço significa apenas que vai haver um espaço ali no cemitério para você ser enterrado. O trabalho de enterro em si, o funeral em si, é outra coisa. É outra obrigação de fazer. E daí o pessoal entrou com essa ação, justamente a Sembra, Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil, que ela não queria pagar esse imposto. Lembra, isso aqui é lógico, é pago pelas empresas. É lógico que, no final das contas, quem paga isso é quem usa o serviço. Quando você contrata a empresa, a empresa é obrigada a repassar esse custo do imposto para você. Sempre quem paga imposto é o usuário final do serviço. Mas isso não quer dizer que a empresa não sofra com isso. Por quê? Porque se ela tem que repassar esse imposto para você, isso significa que o preço dela vai ficar um pouco mais caro e, portanto, ela vai ter menos clientes. Lembra lá da curva da oferta e da demanda. Quanto mais você aumenta o preço de um determinado bem, vai ter menos gente disposta a comprar aquele bem, a adquirir aquele serviço. E é o mesmo caso aqui. A Sembra vende esse negócio de vaga em cemitério e daí ela não queria ter que pagar esse imposto, porque não que ela vá pagar o imposto, ela não paga, ela repassa isso para o cliente final. Mas, de qualquer forma, no final das contas, isso aumentaria o preço do serviço deles e prejudicaria o negócio deles. E daí o STF, adivinha, decidiu que sim, que cabe ISS nesse caso, que segundo o Gilmar Mendes, ele falou o seguinte, olha só, resta constitucional a cobrança de ISS sobre a referida atividade, haja visto estar contemplada na lista de serviços anexos a 116. É estranho, porque, olha só, ele está dizendo que por estar ali já é um serviço? Não, não tem, não tem a obrigação de fazer. Segundo ele, olha só, a sessão de serviço de espaço em cemitério para o sepultamento configura operação mista, uma vez que engloba a prestação do serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais imunados, o que não é necessariamente verdade. Repara que ele está falando que o imposto incide apenas sobre a sessão da área. não está falando nada sobre conservação de restos mortais e guarda e nada disso, né? Em tese, não há garantia de que há serviço aí, né? É o que eu falo para vocês sempre, não existe justiça enquanto ela foi estatal. Justiça estatal é um absurdo, por quê? Porque o Estado vai se proteger, ele vai julgar um absurdo desse, vai chegar à conclusão de que não, tem que cobrar mesmo, afinal esse pessoal está pagando muito pouco imposto, eu quero aumentar aqui o salário dos juízes do STF, pô, aquela licitação de lagosta deu o maior trabalho aqui ano passado, a gente tem que ter mais dinheiro para fazer mais licitação de lagosta aqui para o STF, coisa e tal, então, pô, não, é válido, tem que cobrar mesmo, coisa e tal, não importa nada. O outro lado não tem chance, por quê? Porque os juízes já são do Estado, eles são funcionários do Estado, eles sabem que quanto mais o Estado arrecadar dinheiro, mais sobra para eles no final das contas. É uma grande quadrilha que todos agem no sentido de parasitar a sociedade, de roubar mais e mais a sociedade e tampouco se fudendo se alguma coisa quer dizer alguma coisa, se o que eles escreveram na Constituição vale, não vale, esse é o autor do campeonato, já estão cagando para tudo quanto é lei, para tudo quanto é Constituição, o que eles querem é roubar você. É o objetivo do Estado último, né? Então, nenhuma surpresa, preste atenção, tome cuidado, não vai morrer, hein, gente, parem de morrer, porque morrer agora cobra ISS. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.